Música Presidente do Superior Tribunal de Justiça decide que competência para julgar discussão sobre critério de provimento de vagas no Tribunal de Contas do Distrito Federal é do Supremo. Por verificar a existência de matéria eminentemente constitucional, a presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, reconsiderou decisão da presidência da Corte que, em dezembro do ano passado, havia suspendido liminar que impedia a nomeação de um conselheiro para o Tribunal de Contas do Distrito Federal. O caso teve origem em mandado de segurança no qual a Associação Nacional dos Auditores dos Tribunais de Contas do Brasil questionou a possível nomeação de pessoa não oriunda da carreira de conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Segundo a associação, como o conselheiro que se aposentou ocupava cadeira destinada aos auditores, não seria possível indicar pessoa estranha aos quadros do TCDF para a vaga. Contra a decisão liminar da segunda instância, que suspendeu a nomeação, o Distrito Federal ajuizou o pedido de suspensão de segurança dirigido à presidência do STJ. Segundo a ministra Maria Tereza de Assis Moura, a decisão do TJDFT envolve controvérsia sobre os critérios de composição dos Tribunais de Contas, matéria regulada pela Constituição Federal e tratada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ao não conhecer do pedido de suspensão de segurança e determinar a remessa dos autos ao STF, a presidente do STJ ainda reforçou que, mesmo havendo eventualmente uma questão de natureza infraconstitucional no caso, mas existindo também matéria constitucional, a jurisprudência orienta que deve prevalecer a competência da Suprema Corte para a apreciação do pedido de suspensão.